Aumentou o número de pessoas que tem planos de assistência odontológica. Eles eram 21 milhões e meio no segundo trimestre do ano e passaram para 21 milhões e 900 mil em setembro. O número de usuários de planos de assistência médica é de 50 milhões e 300 mil. Os dados estão disponíveis no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar e mostram ainda que existem 1.370 operadoras de planos de saúde com quase 53 mil planos de assistência médica. O endereço do portal é www.ans.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.